Bruno Mars, Lady Gaga e parceiro. O mundinho sertanejo sempre esperou por esse momento e ele chegou. Jorge Matheus e Henrique Juliano lançaram uma música juntos. Shonei fará parte do novo álbum da dupla Jorge Matheus, Check In, que ainda não tem data de estreia. Se Anitta e Hitmaker cantaram, então está liberado sentir saudade do ex. A dupla liberou a faixa saudade, um brega funk com influências de pop e uma letra que gruda. Gostou?